Sabe onde eu tava? Eu tava no andar errado Fala aí meus queridos e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje estou acompanhando a minha querida namorada Juliana E hoje ela indicou mais um game de terror aí pra gente jogar Por gentileza, diga, qual o nome do game? Fala pras pessoas aí do nosso querido Brasil Exatamente A Babababá é um jogo de terror Recentemente lançado, tá? Ele parece ser bem interessante Então a gente vai ver do que se trata O fato legal é que nenhum dos dois jogou Nenhum dos dois viu nada Então ela vai se assustar assim como eu também, tá bom? Então, sem mais delongas Bora partir então pro jogo Tá bom? É isso Bom, aqui estamos no menu do jogo, tá? Wrong Floor por N4BA, certo? Ou Naba Naba também Naba Falando em Naba Vou te contar uma parada que aconteceu comigo uma vez Que eu tava muito, muito sonolento Eu fui chegar no meu prédio Aqui no prédio Eu moro no primeiro andar do prédio Exato Eu moro no primeiro andar do prédio Aí eu acabei Realmente, eu sei disso É Aí eu acabei subindo pro segundo andar Eu fui pro andar errado Aí, na hora que eu abro a porta Porque a porta tava aberta É, sonolento Vamos dizer outra coisa Na hora que eu abro a porta Eu vejo que não é minha casa Eu falo, ah, talvez teve uma mudança aqui, né? Umas reformas Eu não vi porque eu tava meio Imagina, você chega tomando banho O cara chega na casa É, tipo, oi Caralho, o que você tá fazendo na minha casa, tá ligado? Aí eu entrei Cheguei no meu quarto Que eu achei que era o meu quarto Não pode ser na porrada com o dono da porta Nada, não Só tinha um gordo de cueca Um gordo, cara obeso, assim Tipo, parecia um tatame Um lutador no tatame, tá ligado? E ele tava dançando rasputinho, véi De cueca, assim Com o cu pra cima, véi O cuzão, assim, pra cima Apareceu a lua Cheia, assim, tá ligado? Foi muito linda essa cena Enfim, vamos começar, então É brincadeira, tá? Infelizmente é brincadeira É brincadeira O cara não tá dançando rasputinho Tá dançando black eyepiece Tá, vamos começar, então Aqui tem algumas opções de sensibilidade Volume É só vamos começar Esse aqui ela não sabe de nada também Tá? Então a gente tá totalmente cegos O jogo já começou Aqui, cara Entendi Olha O jogo é bom, o jogo tem perna É, tem perna, mas é meio que, né? Ó Mas tem perna Eu sou um ghost Ai, que susto Caralho, não começa Cara, esse aqui tá parecendo O apartamento do Big Man Theory Tá Não tem muita coisa pra fazer É, melhor usar o elevador Vamos lá, então Aperta aí Chama o elevador, caralho Essa sombra é meio creepy Caralho, cheio de cigarro, mano O pai desse guri aqui, véi Deixou tudo aqui os cigarros, mano Ah, tem que apertar alguma coisa Caralho, esse elevador também tomou 30 anos pra vir Tá, caralho Tá Nossa, parece que é o elevador que a gente pegou aquele dia Nossa A madeira O elevador é antigão, véi Parecia que ia cair, mano Nossa Eu não sei qual andar que eu vou Mas eu apertei aqui Foda-se Ai, elevador Eu gosto de elevador Não tenho tanto medo de elevador Mas, tipo É, eu acho que isso aqui tá meio quebrado Tá meio quebrado isso aqui, né Ai Caralho Caralho Mano O meu maior medo É acontecer isso Tipo, eu tô no elevador Acontecer isso E eu tentar sair do elevador E o elevador subir desse jeito Aí você é cortado no meio Tá ligado Mano, por isso que eu não gosto de elevador É Eu sei Eu sei Nossa, tá escuro pra caralho Não dá pra pegar essa lanterna, não Vai, Pixar Ajuda nós aí, Pixar Puta que pariu, velho Eu não sei que barulho é esse, né Mas Tem um outro corredor aqui Eu não tô enxergando é porra nenhuma, velho Tem uns ratos Eita, caralho Ah, tem um cara vomitado aqui Todo gorfado dormindo, velho Suave Oi, amigo Amigo Ami Esse cara vai levantar, né Credo, ele tá cagado, velho Parece o primeiro zumbi do Resident Evil Eu vou ficar de olho nele Vou ficar de olho nele Porque bêbado O cu de bêbado não tem dono, velho Opa Ah Achei que ele tava em pé Vou correr, foda-se Mano, eu não tô enxergando é porra nenhuma Eu sei que eu tô, tipo, num É, dá pra enxergar um pouco melhor Olhando pra cá, né Achei uma lanterna Foda-se Ai, caralho Calma, Gabs Só pegou a lanterna Mano, eu acho que eu prefiro tá sem lanterna, viu Acho que eu prefiro tá Ah Gorfitos, velho Olha Isso aqui é um pulmão? É umas tripas? É um coração? Que porra É um coração de dragão, velho Pegar, mano Ó Espeto Que susto Esse foi inesperado Eu ia falar churrascão no espeto Só saiu o espeto Ele vai levantar, mano Não vai me assustar muito Eu não quero nem ver Sai Isso aqui Isso é o que? Munição? É cigarro? Beá com rafsing Música Tinha com sua mãe Ah, é aqui que tá pingando É aqui que tá Uma pingueira Pega a mangueira Enfia no cu Sai, sai voando Mano, será que se você pegar uma mangueira de água Colocar no chão e atirar Será que você sai voando assim? Com as pernas abalangando Com certeza Não tem mangueira de água Caralho 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 Que susto Vamos lá Atenção Maníaco Extremamente perigoso Corta todo o seu corpo Ele não tem casa E pode ser Peraí, isso aqui Tava aparecendo com Ai 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 Ô, isso foi um Ô Ô Ô Ô Nossa, eu odeio Eu odeio quando estou estalqueando Eu odeio ser estalqueado Não, não, cara Eu não quero Eu não quero Mano, eu tô no andar do maníaco, velho O cara que tava gorfado Todo estourado na calçada Era um maníaco, mano Fudeu Mano, eu não quero ir pra lá Eu não quero ir pra lá É, tudo cortado, né Tudo cortado, velho Já dá pra fazer churrasquinho de gato Já, mano Mano, vai dar merda Vai dar merda Ah, ele quebrou essa porta Obrigado Ai, 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 ai Cara, é produto tipo de supermercado Mano, eu tô muito em choque Eu odeio ser estalqueado também, velho Nossa, me dá um frio na barriga O cara tava no cantinho olhando, velho Puta merda Fala que ele tá olhando também, né É, a lanterna, tipo Se eu corro, a lanterna baixa Então você não pode correr, tá ligado? Porra, mano Por que você não acertou a porra do seu apartamento, seu imbecil cabaço? Não foi culpa dele O código está atrás do cabinete vermelho O cabinete seria armário Aquele armário Tá, então é um código Ah! Desculpa, tô com medo Essa impressora tá ligada Ela tá fazendo uns barulhos aqui Que eu vou chorar Eu não sei, atira nela Pega a Katana e corta ela no meio Eu sei lá também Caralho, amor Por que você faz isso? Cara, eu pensei que você jogu esse jogo meio bobinho Tipo, meio bobo, tá ligado? Ah, não dá pra Eu não consegui empurrar isso aqui Peraí, peraí, peraí Que merda Essa porra não tava aqui Pera, olha pro armário Olha pro armário Pera Nossa Caralho, mano Parece meu tio, velho Olha pro armário É que eu vi que o armário tava meio aberto, mano Tipo, eu não sabia O que que você falou, amor? Olha pro armário Eu falei pro armário Porque o armário tava meio aberto Tipo, tava com a portinha meio aberta Aí eu falei, olha pro armário Porque eu sei, tipo Deve ser, tipo Eu pensei que tinha que abrir Aí pegar alguma coisa Então o armário, tá ligado? Sabe o que não tá meio aberto? Meu cu Depois desse susto Tá tão fechado que não passa fibra Tá, acabou? Acabou? É isso? Não, tá escutando barulhinho Mas não consigo ver nada? Deve estar apagado Ai meu caralho Não acabou a porra do jogo Vai se fuder, porra Tem uma Coca-Cola aqui, mano Olha pro armário Ó, tava meio aberto Não tava meio aberto O cor não tava aqui Ela tem que pegar a senha Você foda essa senha, mano Atrás do armário vermelho Bom, tá aqui essa porra Ah, a foto sumiu Que vagabundo É por isso que eu queimo Um mendigo na rua É por isso que eu queimo Todo dia, velho Tô brincando Não consigo ver, tá ligado? Não consigo interagir Não consigo fazer nada Só tinha esse armário vermelho Aqui Pera, tô vendo, tô vendo Calma Ah, não Tá, eu tô A gente tem meio que um problema aqui, né Na real, vários problemas Como é que ele fez isso de problema? Ah, mano Vou olhar pra isso Pode ser quebrado com o pé de cabra Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, a tinta tá saindo, gente Pé de cabra Tá, eu acho que entendi Eu acho que aquela parte Que vai lá pra trás Do armário Eu acho que é preciso de um pé de cabra Pra quebrar aquilo E ir pra trás do armário Empurrar o armário É, eu acho que talvez Você consiga ver o armário Da parte de trás Na real Eu não Opa Não abre também Merda Pô, tinha uma janelinha na porta Certeza que aquela janelinha Vai tá aberta Me espiando Nessa porta? É, essa que eu tô ali Tem uma janelinha na porta Certeza que se voltar Vai ter tipo Me espiando Nossa Deus me livre Mas esse jogo Ele tá me deixando com o cu na mão Eu não quero nem saber não Ah, eu pensei que era meio bobo Esse jogo É mais forte É Porra, amor Por que você indica essas coisas Pra mim, né Profilis.ez Bosta de 1 segundo De duração Tá Talvez esteja aqui O pé de cabra Esse cara tá Numa posição diferente? Tá É, ele tá Numa posição diferente Que nojo Vai tomar no seu cu Velho Você vê se esse cara Vai levantar É, se ele levantar Vai virar Resident Evil Total Porra de sangue Ah, será que é esse Armário vermelho? Pera Eu não sei, velho Eu não sei de nada Peraí Ah Entra, porra Tem que dar no teu armário vermelho Ai Nossa, susto Achei que era um braço Achei que era um braço Porra Achei que era uma porra Num braço, caralho Pode ser que o código esteja aqui Aqui Achei, achei Achei É 0661 Aviso Você é um lixo Ai O cara vai O cara não vai estar mais Qual que é o código? 0666 Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu não quero ir Eu vou Por favor, para de me dar jumpscar Eu não gosto disso Era aqui, né? Tava o bagulho Mano, o maluco Tá brincando de pique-esconde Do satã, velho Porra Vai, vai Vai, vai Eu não falei? É, é Eles não olham Ai, 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 ai Tá 0661 O que? Vai Vai, sou filho da puta Peraí, não tá Não era isso Não era 0661 Será que é aqui do lado que tem que deixar o bagulho? Ferramentas Isso tava escrito aqui? Ah, não Aqui tá as ferramentas É 0661 Não era Porra Tem que apertar alguma coisa Será? Eu não quero olhar pra trás Falei que só pode ter alguém Nossa Ele tá brincando com a gente, velho Cara, que porra é essa? Eu fui drogado aqui? Que merda de lugar é esse? Deixa eu ver a cadeira de descalço dele Que porra, velho A sala vermelha da dor, velho Quero sentir dor Me faça sentir dor Me faça sentir dor Ah, o que foi isso? Pô, na moral Isso aqui é injusto Era pra ir, velho Era pra ir, mano Tinha um bagulho russo escrito Mas não consegui identificar o que era, tá ligado? Não, o jogo não fala, na real, né? Pera 0661 Pera Você tem certeza que era 0661 mesmo? Tem Exato Ou será que é do lado? Do outro lado? Como assim? Tipo aqui, ó Então, eu tinha deixado aqui já Não, você deixou do outro lado, não? Não, deixei aqui Olha Ou será que é de baixo pra cima? Boa Eu acho que é de baixo pra cima do que o velho tá de ponta cabeça Tava um code embaixo pra cima Tenta botar 0661 Ah, entendi 0661 0661 Não Não Aquilo pra pra te ponta cabeça? Eu tenho certeza que era isso Essa delada de novo? Tem um lobisomem gemendo pra caralho Para 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 de fazer cosplay de Jacob, velho Isso aqui não tava caído Ah, não, tava assim Quer ver de novo? Os jogos tipo Mano Ai, ai, ai Caralho, caralho A luz tá diferente Tá? Não tava assim Ela tava caidinha pra baixo Mas ela Ela vira sozinha Ela tá virando sozinha Quando a gente tava chutando Será que não foi mesmo que eu chutou? Não, mas ela, tipo, mexe Mas cria de novo Pera Só que era ali, ó Tipo, não Mano Vamos lá, vai Ó Ou será que é 0? É, 1, 9, 9, 0 Tá ao contrário Eu achei que tava Eu achei que tava escrito em russo Tá escrito code É 1, 9, 9, 0, velho É por isso que eu pensei Tipo, é ponta cabeça o bagulho Eu achei que era algo escrito em russo Porque russo é tudo estranho Escreve tudo em ponta cabeça, velho É 1, 9, 9, 0 É 1, 9, 0, mano É o nascimento Do, do, do querido Da criança Aquela criança Que tava perturbada Essa luz não tava assim Pode ver na edição Você vai ver Tipo, ela Tu mexe na luz Mas ela cai É, tipo meu pau Exato Ou Não concorda não 1, 9, 9, 0 Uma pior que aquela hora Agora abriu Então era isso, velho Ok Pé de cabra Pé de cabra Tem uma ferramenta O cara tem Três pés de cabrinha Que bonita serra Peguei Peguei Assustei Assustei Se fudei Ô, alguém peidou aí, velho O cara que peidou no microfone Na moral, mano Quem peidou no mic aí, velho Quem peidou Quem fez pum aí, velho Peraí Era aqui, né Nossa, essa sombra Vai se fuder Onde que era o... Eu acho que era por aqui Aqui, aqui Entendi O cara só droppou Foda-se Liga a energia Liga Na outra máquina Tem uma alavanca do lado Ah, é verdade Por que eu tô vendo uns passos, velho É, tipo Tem uns balinhos O jogo não tem música Não tem nada Ah Ah, ele colocou a lanterna no... Exato No cu Ah Ele não interage Será que faltou alguma coisa aqui? Eu acabei de entrar aqui Ué, era pra... Era pra sair, né? Será que essa energia do... Do liquidificador Não, do liquidificador Do liquid... Que porra de liquidificador? Do elevador, carai É igual naquele bunker lá Que tinha que botar a energia Pra andar com a música É, o bunker meia meia Que susto Moço Me deixa embora Me deixa embora Me deixa embora Por favor Me deixa embora Você tá tão bonito Tão alto Tão robusto Vai tomar no seu cu, cara Nossa Ainda tá pingando a porra Ô, eu juro Fazia tempo que eu não jogava um jogo Que me deixava com o tanto Com na mão assim, véi Nossa senhora Depois do último jogo, véi Ó Parabéns Recomendação foda Caralho Que jogo Filha da... PÁ Ah, agora te peguei Agora você tá em choque também, né? Sua filha da mãe Ah, esse jogo é coisa assim Mas é daorinha Não é tão doquilo Mas é da hora Eu achei do caralho Meu cu não passa nem... Nem agulha, véi É claustof... Cla... Cla... Calma Respira, respira Pobre Pobre Tá, agora calma Fala Repete O que que você... O jogo é... Fala, fala É cla... Claustro... Fó... Claustro... Fó... 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 O jogo é foda Eu gostei pra caralho do jogo É que cada esquina tu vira Ele não sabe o que vai acontecer É, mano O fato de você sempre saber Que você tá sendo observado, véi Me deixa muito culpando Que ele espiou na lateral Pra mim é essa e o final Que ele tipo... Ele só ficou te olhando Ele não fez nada Ele só ficou te olhando sorrindo Vai tomar no cu quem fez esse jogo Achei muito bom Gostei muito do corpo do cara Gráficos fodas A gente ficou meio perdido Mas obviamente era um puzzle Que a gente, né Se perdeu Que era o bagulho de ponta cabeça Não foi culpa do jogo Foi culpa nossa mesmo Eu fiquei muito denso nesse jogo Exato Ele te dá exatamente isso que ela falou, véi É muito bom, véi Eu gostei pra caralho E meus parabéns pra quem fez Você conseguiu me apavorar Até minhas pregas escaparem Dito isso, galera Este foi o jogo Wrong Floor O que vocês acharam? Vocês já entraram no andar errado Do prédio de vocês? Já acharam um cara pelado Dançando com uma faca na mão? Se você gostou do vídeo Deixa o que aí embaixo Deixa o dislike Tá, deixa o dislike aí embaixo Se você gostou Não se inscreva no canal Se você não está inscrito Se você está inscrito Se desinscreva E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo, tá? Esse jogo me apavorou pra caralho Falou, galera Até mais Tchau